Marketing digital, inovação e empreendedorismo. Esses foram só alguns dos temas do Fyre Festival 2022. O evento reuniu milhares de pessoas em Belo Horizonte e teve palestras simplesmente imperdíveis. Além, é claro, de muito pão de queijo e doce de leite, né gente? Você quer saber o que rolou de mais bacana por lá? Então fica comigo, porque a gente preparou uma edição especial do ONM Notícias pra você. Quem trabalha no digital ou adora acompanhar as novidades desse universo, já sabe. Belo Horizonte ficou pequena pra receber tantos nomes de peso que participaram do Fyre Festival esse ano. Foram três dias de networking, ativações e muitas palestras cheias de conteúdo pra deixar qualquer um de cabelo em pé, viu? Inclusive, gente, haja laque pra baixar esse bando de frio no cabelo. E pra começar, não dá pra falar em empreendedorismo no digital sem lembrar da Isabela Matti. Ela começou a empreender aos 12 anos de idade, fez o seu primeiro milhão aos 14 e hoje, aos 23, ela tem uma carreira consolidada como empresária e influenciadora. A Isa foi uma das primeiras a palestrar no Fyre esse ano e ela conversou com a nossa equipe. Quando a gente fala de marketing, eu acho que tem que existir uma profissionalização dentro do mercado e de uma visão de empresa mesmo. Então, como eu transito entre os três mundos, né, de empreendedorismo, de negócios, empresas, de influência e de marketing, eu vejo que tem uma segregação. E eu acho que o marqueteiro tem que ser mais influenciador e tem que ser mais empresário. Assim como o influenciador tem que ser mais marqueteiro e mais empresário também. Então, essa tríade ali, eu vejo que só vai ficar no mercado de tanto crescimento. A gente tá num evento que tem 6 mil pessoas, é um evento gigante, cada vez mais tá crescendo o marketing digital, está se tornando mais competitivo e só vai ficar quem realmente for profissional naquilo. Outro fenômeno do empreendedorismo digital que esteve nos palcos do Fyre Festival foi o americano Dan Fleischmann. Ele é considerado, minha gente, o fundador mais jovem de uma empresa de capital aberto da história. E ele deu uma verdadeira aula sobre como construir uma marca pessoal forte. Então, é realmente mais fácil para alguém que tem uma pequena empresa, um restaurante, um personal brand, um clothing brand, um júleria e acessórios. Se você é um grande empresa, o conceito é o mesmo que você é um pequeno. O que você faz é consistente conteúdo. Então, é vídeos e fotos de exatamente o que o seu negócio é, mas também não só mostrar o que o que você fez, mas mostrar o que você fez. Showing o que você fez, mostrar 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 o que você fez. Quem tem um negócio próprio sabe que construir uma tribo de clientes fiéis é super importante. Mas também não dá para esquecer dos colaboradores, né? Afinal, nenhum negócio cresce sozinho. E quem estava no Fire pôde ver como a tecnologia vem ajudando as empresas a cuidar muito melhor dessa área de recursos humanos. O RH tradicional, ele resistia ao uso de tecnologia. E aí veio a pandemia e várias mudanças. Hoje, o RH é digital. A transformação digital aconteceu e aconteceu muito forte. Pensa que na pandemia, aquela empresa que antes tinha um processo de RH presenciais, aquela dinâmica no processo seletivo, do dia para a noite, ela precisou de outros recursos. As tecnologias, elas vêm para a Dash Support, né? Não tem como uma empresa acompanhar essas mudanças no mercado de trabalho de forma analógica. Essa foi a sexta e maior edição do Fire Festival. Cerca de 6 mil pessoas participaram do evento, que é promovido pela Hotmart. A Hotmart, ela é uma empresa de tecnologia que ajuda a permitir que as pessoas possam viver de suas paixões. E essas pessoas podem, literalmente, ser qualquer pessoa. E existem muitas formas de fazer isso. Não apenas sendo um criador de conteúdo, mas também através das pessoas que viabilizam esses produtos e esses negócios de acontecerem. Então, existe uma cadeia de profissões em torno desta indústria. E hoje, aqui no Fire Festival, a gente tem não só os criadores de conteúdo, mas também pessoas com essas habilidades fazendo conexões para entrar nessa economia. Ela é uma economia aberta aos mais diversos perfis de profissionais e às mais diversas habilidades de pessoas que estão falando sobre os mais variados assuntos. Hoje em dia, a imensa maioria dos brasileiros tem pelo menos um celular conectado a um chip com 3G. É muito barato. A internet permite que, basicamente, com o celular você baixe um Canva da vida e comece a trabalhar fazendo suas pequenas montagens, ainda que por um preço bem barato. E é também um mercado incrível porque ele é imediato. Ele elimina a burocracia e, basicamente, quem quer começar a trabalhar pela internet começa a fazer isso hoje. Alguns dos maiores experts que palestraram no Fire Festival contaram para a gente também as principais mudanças do mercado digital nos últimos anos e as tendências para o setor. E a gente viveu uma grande era no mercado digital, onde era muito fácil vender absolutamente qualquer coisa. Era um mercado que a gente chegou cedo e bebeu água muito limpa porque as pessoas não conheciam as estruturas de vendas, as pessoas ainda tinham mais acesso a fórmulas mais tradicionais de venda, de construção de marca, de posicionamento. Aí, de repente, a gente conheceu esse universo de que qualquer pessoa pode vender qualquer coisa. E as pessoas ficaram felizes e isso foi bom para o mercado. Por um outro lado, isso também foi um grande problema para muita gente que não se profissionalizou e ficou preso ali só na forma de aquisição de clientes. Venda é muito importante. O dinheiro é o oxigênio do nosso negócio. Se a gente não respira, a gente morre. Mas você precisa entrar no mercado entendendo que é preciso se preocupar com produto. Marketing bom nenhum salva produto ruim no longo prazo. Eu acho que é focar também no longo prazo. Não é para você ser uma pessoa de um lançamento só. Sabe, eu fiz um lançamento de 10 milhões de reais e aí eu sumi e nunca mais fiz nada. E daqui a um ano todo mundo vai me esquecer. Eu acho que é pensar em carreira. No marketing é muito tentador. As cifras são muito tentadoras. Mas eu acho que quem pensa em carreira daqui a 20 anos vai estar ainda falando, ainda sendo relevante. Vai para a mídia tradicional. E eu acredito que uma característica boa da minha jornada é que eu sempre pensei em carreira. Então são 12 anos que eu estou ainda na ativa e eu sinto que eu nem cheguei no meu pico, sabe? Lá em 2015, praticamente só se falava de cursos online e e-books, os famosos livros digitais. Hoje, nós já temos aqui muitas pessoas que estão monetizando com webinários pagos, mentorias online, comunidades com conteúdos exclusivos apenas para assinantes pagos, pessoas que estão monetizando através de assinaturas, através do engajamento da própria comunidade. Então o que a gente vê de tendência é que cada vez mais existe um público consumidor interessado em pagar por uma variedade muito maior de conteúdo digital que não apenas o curso online que a gente viu no passado. Claro que a gente não podia sair do FIRE sem perguntar quais as principais dicas para quem está começando agora a trabalhar no digital. O meu desafio é vencer a barreira do perfeccionismo, as pessoas têm muito medo de começar, elas acham que é preciso de uma condição perfeita para que elas deem o primeiro passo e perfeição não existe, não é? O que existe é você começar com aquilo que você tem em mãos e principalmente força de vontade, resiliência. Porque às vezes demora um pouco, mas é importante entender que, como qualquer profissão, como qualquer carreira, é preciso esforço, mas uma hora dá certo. Depois de dois anos de pandemia, foi impossível não ficar muito, muito contente vendo tanta gente e tantos nomes de peso reunidos num evento presencial. A gente estava louco para ver a carinha de todo mundo, né? Nós fizemos muitas lives, fizemos muitos eventos online, mas é outra coisa, é outra energia você poder ter contato com as pessoas real, olha no olho. Então eu vim para cá da última vez que teve o evento para assistir as palestras, enfim, para participar nos bastidores e hoje tenho a honra de voltar pisando no palco. É muito gratificante para mim. Estou super feliz, agradeço a Hotmart, estou feliz que está tendo também essa cobertura para que todos possam saber quão forte é a experiência de estar aqui, de poder encontrar os grandes nomes, de poder fazer networking com as pessoas. É só alegria. O Fire é importante porque ele reúne três tipos, três grupos específicos que precisam estar juntos. Então são os criadores, são os trabalhadores, hoje em dia os profissionais de mercado e são os influenciadores. E quando a gente tem essa mistura, todo mundo ganha com isso. E é um prazer muito grande ter estado no palco, ter apresentado as novidades do novo mercado. Nós gostamos muito do Hotmart, é uma empresa amiga, uma empresa que desenvolve o ecossistema digital junto com a gente. Então é um momento de muita comemoração. E você, curtiu a nossa cobertura especial do Fire Festival? Então não esquece de deixar o seu like aqui embaixo no vídeo e me conta também nos comentários o que você achou. Tchau, tchau!